Olá, hoje estou aqui para mais um vídeo que é... Milena Responde! E hoje... e hoje... e também... e se você quer assistir, vamos que vamos! A pergunta é... Pedro Fonseca, você sabe fazer piada? Sei! Sabe quem? Sabe quem trabalha com gasolina? Quem? Pedro Fonseca! Elizabeth, por que você não faz mais vídeos de Barbie? Ah, tá bom, eu vou fazer amanhã porque eu estava... Ah, sabe, tinha que fazer umas férias aqui em casa sem fazer vídeo de Barbie. 4. Ana Júlia, por que você é tão linda? Ah, não sei porque... Eu não me arrumava assim. Walter dos Santos, por que você não faz vídeos de Minecraft? Porque essa menina, ué! João Ferreira, o que eu faço com minha namorada? Ela não deixa eu ver seus vídeos. Ela diz que é muito infantil. Ah, não sei. Ah, acaba com ela, eu vou deixar ela de castigo. Não sei, faz alguma coisa. Última pergunta. Franciele Nogueira. Minha filha ama seu canal. Manda um beijo pra ela. Ela se chama Ágata. Ah, beijo Ágata pra você. Oi pessoal, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreve aqui no canal. E se você não gostou, não dê like. Então, tchau, tchau. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. E também, não deixem os meus comentários pra mim fazer... Milena Responde 2.